Olá, sociedade de consumo pop, bem-vindos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estou aqui conversando sobre novidades, notícias, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho em fake news. Não vamos passar fake news adiante pra vocês, vamos aqui investigar e esclarecer tudo. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, se você quer ter um contato mais próximo com esse canal, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A, lá que a gente faz reunião de pauta, manda link, manda notícia, manda oi, pode mandar emoji, manda o que você quiser que eu vou te responder. Por enquanto tá dando, mas tá começando a ficar cheio o Instagram, então manda agora que tem mais possibilidade de você falar comigo. Vamos lá, vamos falar de fake news hoje, vamos falar dessa foto que vazou de... Homem-Aranha 3, a foto de bastidores que teria vazado em alta resolução, mostra o Tom Holland, o ator, numa estranha, um estranho uniforme que lembra muito o do Sam Raimi, o do Tobey Maguire. Chegou essa foto pra mim pelo Instagram, me mandaram lá no direct, e eu olhei pra foto, assim, de cara, eu sempre tenho uma boa vontade de achar que é real. Aí eu olhei, falei, pô, tá lá o Homem-Aranha, né? Os bastidores, sem os efeitos no olho ainda, e tá o pessoal ali atrás da equipe, todo mundo de máscara, e o Tom Holland tá usando a roupa do Homem-Aranha do Sam Raimi. Falei, o que que tá acontecendo? Será que o Tobey Maguire não aceitou, então mudaram o roteiro, agora vai ser... o Homem-Aranha vai trazer só os uniformes, e não os Peter Parkers do multiverso? Qual seria a explicação dele usar esse uniforme? Será que é só uma homenagem? Será que o Homem-Aranha do outro universo, do outro multiverso, vão ser todos Tom Holland? Aí eu comecei a pensar, né? A mente começa a viajar, a vagar, e eu não consegui achar uma explicação racional pra aquela foto. Falei, essa foto é capaz de ser falsa, porque esse negócio tá muito doido. E aí fui pesquisar, e olhei e descobri que a foto é realmente de Homem-Aranha 3. Só que não desse Homem-Aranha 3 que vocês estão pensando. A foto, ela tem origem nos bastidores do filme do Sam Raimi, Homem-Aranha 3. Aquele que tem o Homem-Aranha, Venom, e o cara pegou a foto, deu uma flipada, porque eu não sei também, colocou as máscaras lá e os olhinhos do Tom Holland, deu uma disfarçada, jogou um blur, e pronto. E a foto corre à internet, pra gerar hype, gerar clique. Eu acho que é o tipo de foto que não ia vazar, né? É muita resolução. Além da foto ser muito estranha, porque você imaginar o que o Tom Holland tá fazendo com esse uniforme, exatamente o uniforme que o Tom McGuire usava, tirando algumas partes em preto, que originalmente seria azul. Então, na hora, eu desconfiei, pesquisando um pouquinho, você descobre que é falsa. A gente tem muito, muito, muita foto falsa rolando desse Homem-Aranha 3. Talvez pra demora de ter alguma confirmação, a gente não sabe nem o nome do filme ainda. Claro que os adiamentos deixaram a gente mais ansioso ainda pra ver alguma coisa desse filme. Já teve coisas vazadas realmente, o próprio Tom Holland postou a foto dele com o uniforme do segundo filme. Poderemos ter uma sequência imediata, inclusive a roupa que ele tá usando, e a roupa que é a Zendaya... 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 Ah, depois eu olho direito. A Zanzan tá com a mesma roupa também da última cena do Homem-Aranha 2, Longe de Casa. Isso indica que nós teremos... Não teremos uma passagem de tempo. Do começo da projeção do filme, vai se passar o mesmo tempo que acabou o segundo. Descobriram a identidade do Homem-Aranha, incriminaram o Homem-Aranha e aí começa o filme. Não vai ter gente, não vai ter tempo de respirar. A partir daí tivemos outras imagens claramente falsas. A gente teve... Principalmente por conta dessa especulação de que vai ter o Tony Maguire, vai ter o Andrew Garfield, assinou, não assinou, vai ter Christian Dust, vai ter Emma Stone. Quem que assinou, quem que não assinou, quem que tá confirmado, quem que não tá. As pessoas especulando e o Google maluco colocando gente no filme. Tivemos fotos lá do Tom Holland com o Andrew Garfield no set. Você vai ver a foto é do dublê do Tom Holland. Então, não tem nada a ver com o Andrew Garfield. Tivemos fotos do... Ai, vejo o Andrew Garfield no set de Spider-Man 3. Aí vai ver a foto lá de 2014, do outro Homem-Aranha. Não é também. Você pesquisa em outras fotos no mesmo dia, você vai ver que ele tá com a minha roupa. O grande problema é eu da bobeira. Porque se eu recebo uma foto dessa e fico empolgado, e faço um vídeo sobre ela, e depois se a gente descobre que é falsa, vai dar uma vergonha. Eu recebi outro dia o trailer do Mortal Kombat. Saiu o trailer do Mortal Kombat, cara, eu soltei na hora. Eu soltei, corri pro computador. O grande problema é que eu não posso assistir antes de gravar, então tem que assistir sempre com a câmera ligada pra fazer o react. Liguei a câmera, comecei a assistir, fiz a introdução toda, falei do Mortal Kombat, fiz toda a cama, finalizei minhas expectativas pro trailer, botei o trailer pra tocar. Aí na primeira cena já vi, não. Isso aqui é falso. Aí perdi o vídeo. Anteontem foi com um trailer também, fan-made, do Gavião Arqueiro. Chegou pra mim, me mandaram no Instagram, olha, saiu o trailer do Gavião Arqueiro. Eu falei, putz, levantei também, liguei tudo aqui, câmera, pá, fiz a introdução, assisti o trailer todo. Eu fiquei muito confuso, porque eu não entendi nada. O cara também pega imagem de outros filmes e vai montando pra tentar ter uma certa lógica, mas é difícil você manter uma lógica, né? Só com trechos de outros filmes. Então eu não entendi nada. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, não entendi nada da trama. Eu fiquei muito confuso. E aí no fim eu falei assim, puxa, eu tô achando que esse trailer tá muito confuso. Aí eu terminei de gravar, o vídeo ficou pronto. E eu reclamando que eu tinha achado o vídeo muito confuso. Aí eu fui no site, que geralmente eu faço, eu fui no YouTube da Disney pra ver se tava lá. E não tava. Aí eu fui ver com atenção o canal que foi publicado o vídeo. Tava lá, que é vídeo de fan-made e tal. A gente faz de brincadeira. Aí eu falei, putz, mais uma vez. Então esse tipo de foto chega todo dia. E tem que estar atento, pesquisar, jogar lá no Google, tentar achar imagens parecidas. Porque essa montagem tá muito bem feita. E ela engana mesmo. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês que viu uma imagem, viu o trailer, manda pra mim e me pergunta se é verdade. Porque geralmente eu tô pesquisando e tô ali focado em descobrir se é verídico ou não. Pode confiar nesse canal. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então foto do Homem-Aranha não é verdadeira. Trata-se de uma montagem. Bem feita, mais uma montagem. E vamos esperar que vazamentos verdadeiros apareçam pra gente ter o que discutir. sobre esse filme. Muito obrigado por assistir. Fiquem comigo mais um pouquinho porque estão aparecendo agora vídeos antigos do canal pra você continuar atualizado o nosso conteúdo. É só escolher um e ficar mais um pouquinho comigo. Se não, daqui a pouco eu tô de volta. Quatro da tarde e oito horas da noite também tem vídeo aqui no canal. Valeu mesmo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.